Alexandre, sempre presente. Boa noite, Cassiano e amigos e feliz 2024. Boa noite, Alexandre. Super educado, como sempre. Feliz 2024 para você também. Ele começa com a primeira pergunta. Ele assistiu seu vídeo da Edux, a operação dona da Estácio. E me interessei. Acredita que ainda vale a pena entrar mesmo depois de ter subido 120%? Então, a questão ali de ter subido 120%, quando a gente fala da subida de X%, sempre é bom levar em consideração qual é a base de onde vem aquilo, certo? De onde é que a gente está vindo, o que é aquilo ali referente ao que a gente tem como base comparativa, certo? Se você olhar ali o 120% de crescimento, o período desse 120% de crescimento, parece que é um grande estouro. Quando você coloca aquilo ali contra um período maior, eu acho até que dado que a gente está com tempo aqui, não tem nenhum questionamento, nem nada ainda, muita coisa. Dá para botar aqui o gráfico, estou só abrindo aqui o gráfico da Edux. Só para dar uma ideia do que eu estou falando. A gente coloca ali... Já bota aí na tela. Cadê? Como é que eu faço aqui para colocar? Ah, hoje, possível aqui, a internet não parece que está das melhores, então se tiver algum problema com a internet, eu sinto muito. É que estava um pouquinho devagar antes, pelo menos. Agora a gente vai ver se segura ou não. Mas eu já jogo aí na tela. Compartilhando aí, a gente vê aqui o gráfico da Edux, é mais recente. A gente bota ali um ano, a gente vê ali uma subida de aproximadamente os 120% que você fala, dependendo do ponto que a gente pega. Isso aí eu acho que é uma coisa que é importante entender. Todo esse crescimento, essa evolução, depende do ponto de referência, certo? Aqui eu estou pegando o ponto de referência do 28 de dezembro de 2022. Então, aproximadamente um ano versus o tempo agora, e aí dá 120% de crescimento, certo? Se eu jogo para cá, esse crescimento já passa para 10%, 11% nesse último período. Então, assim, isso aí só para levantar que a questão ali de crescimento, maior ou menor, depende muito do ponto de referência que você pega. E aí, por que não me preocupa o 120% de crescimento dessa operação recentemente, certo? Porque quando eu começo a distanciar, eu acho que talvez tenha que apertar ali nos 5 anos, mas quando eu começo a distanciar, eu vejo de onde aquilo ali vem, certo? Vamos botar 5 anos só para puxar ali o pré-pandemia. E aqui estamos o pré-pandemia, certo? Ali o pré-pandemia, lá em cima, eu tenho ali uma queda versus o pré-pandemia de 57%. Então, os 120% estão aqui, tá? Versus um preço que estava no fundo do fundo da operação, certo? Então, assim, a ideia de pegar ali e falar, ah, subiu 120%, tudo isso tem que ser levado em consideração ao contexto no qual está inserido, certo? Então, assim, do pré-pandemia, operando como está agora, certo? Se não me engano, ali, vários pontos da operação com recorde e tal, mas tudo explicado na análise do canal. Ela está 57% abaixo do melhor momento do pré-pandemia. Diga-se de passagem, aqui é o pior momento da pandemia. Ela está virtualmente ali um delta por cento acima do pior momento da pandemia. Não me faz ter racionalidade nisso, certo? Não me faz ver a racionalidade disso. Então, assim, a questão toda ali da gente ter 120% de crescimento, eu espero ter me feito compreender aqui, não é propriamente algo que me chama a atenção como impeditivo da continuidade do crescimento. Ainda vejo o preço do ativo como em descontado. É por isso que, assim, quando a gente fala ali de tal ativo subiu X no ano, o Ibovespa subiu X no ano, aquilo ali é pouco relevante se eu não levar em consideração o contexto no qual está inserido, certo? Aquilo ali só tem relevância efetiva se eu considerar que eu comprei um ativo ou o Ibovespa, o índice, no primeiro dia do ano e liquidei no final. Senão, não quer dizer muita coisa, certo? Eu tenho sempre que levar em consideração a base sobre a qual aquilo ali tem um crescimento. Inúmeras vezes a gente vê, em outros momentos também, resultado de operação, por exemplo. A gente vê operação que tem 3 mil por cento de crescimento no lucro. Aquilo ali só se torna efetivamente relevante se a base do lucro sobre a qual eu estou compartilhando aquilo ali tem efetivamente alguma... É um montante efetivamente que faz diferença, certo? Se eu tenho ali uma virada, em cima da virada do prejuízo para o lucro, e aí eu tenho um lucro de, sei lá, 2 milhões para uma operação que estava fazendo 200 milhões de prejuízo, o lucro de 2 milhões subir para 8 e triplicar, quadruplicar, não é uma coisa que quer dizer muita coisa, certo? Então, assim, esse negócio de ter subido 120%, ter subido o X%, sempre levar em consideração com o contexto. Qual é o contexto no qual aquilo ali está inserido? E ali, quando a gente abriu, por exemplo, aquele mapinha ali um pouco maior, a gente vê que a operação está muito próxima ainda de preços do pior momento da pandemia, certo? E que estava ali numa mínima que é absurda. E se você vê o andamento do resultado aí, se você vê que aquilo ali não é condizente com o resultado que a operação tem entregue. Então, espero ter me feito entender aí.